Olha só como é que o cara muda, né? Ele chegou igual um trem sem freio numa ribanceira. Chegou atirando e xingando todo mundo, chamou de pedófilo, vagabundo, picareta, pilantra, xingou o papa. Se eu estivesse na frente xingava, até era tadinho de mim, não tinha nada a ver com isso. Olha como é que o homem ficou incorporado, o homem virou, olha, virou a metralhadora para o céu e meteu bala. Olha aí, olha. E quero complementar aqui, falar para o arcebispo, Dom Orlando Brandes, seu vagabundo, safado, safado da CNBB, dando recadinho para o presidente e para a população brasileira, que pátria amada não é pátria armada. Pátria armada é a pátria que não se submete a essa gentalha, seu safado. E a sua CNBB, propaladora da teologia da libertação, você se esconde atrás da sua batina para fazer proselitismo político, para converter as pessoas de bem, na sua ideologia, a última coisa que vocês tomam conta é da alma e da espiritualidade das pessoas, seu vagabundo, safado, que se submete a esse papo a vagabundo também. Agora, incrível como o cara muda de um dia para o outro. Eu acho que chamaram ele lá e falaram, Frederico, menas, menas que o negócio vai pegar fogo, porque os homens da batina lá têm força. está pensando o quê? E se quiser, eles põem gente na rua também. Então, eu acho que ele pensou bem. Agora, o que pega mal é o seguinte, você vê, ele falou bem de improviso, ele é bom de improviso. mas para pedir desculpas, ele teve que ler. Não poderia deixar de começar essa carta pedindo desculpas, aí friso o meu aqui agora, minhas mais sinceras e profundas desculpas pelos excessos cometidos quando do meu pronunciamento na tribuna do dia 14 de outubro, último. inflamado por problemas havidos nos dias anteriores. No próprio dia 12 de outubro, por pouco fui vítima de homicídio por um assaltante em frente à esposa e dois filhos pequenos, cinco e três anos, como bem exibiu aqui o deputado Conte Lopes. Estou com as marcas dos impactos provocados pela arma do meliante, aqui no meu peito esquerdo e aqui na minha barriga, que me agrediu com o cano do revólver e que poderia ter disparado. No mesmo dia, tomei conhecimento do discurso do arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, referente à política contra o armamento das pessoas. No dia 13 de manhã, ocorreu a invasão. Lendo o que, logicamente, se ele tivesse escrito o que ele lembraria, ele falaria de improviso. Mas é alguém que escreveu para ele. Isso aí me lembra de um episódio, o seguinte, A Pegadas na Areia. Quem já leu? Quando o cidadão fala, pois é, meu Deus, e nos momentos que eu mais precisava, você me abandonou. Porque eu olhava, só tinha duas pegadas na areia. E aí Cristo disse para ele, você está errado. Aquelas pegadas eram minhas, porque eu te carregava nos meus braços. Ele parou para pensar por que não atiraram nele? Tanta gente morre de forma tão estúpida, agrediram psicologicamente, bateram, mas não mataram. Tanto é que ele estava ali. Em algum momento, ele parou para falar, meu Deus, obrigado. Não é verdade? Então é bom ele pensar nisso. Antes de falar bobagem. Enfim, cada um com as suas verdades.